O blog de escalada hoje vai fazer a avaliação do saco S5 Ultralight da marca Quechua. Esse saco tem como objetivo ser o mais versátil da linha da Quechua, que serve para conforto mínimo de 5 graus e que, em teoria, pelo menos em todo o Brasil, você pode usar o saco e ficar altamente confortável. O blog de escalada veio até aqui, a Serra da Mantiqueira, numa altura de quase 1.500 metros para testar o saco, para ver se ele realmente funciona ou não. A temperatura de conforto desse saco é 5 graus. O tamanho dele é grande, ou seja, até 1,85 metros. Mais que isso, ele seria X grande. Menos do que isso, ele seria médio. Ele pesa 1,3 kg. O saco, em sua totalidade, é retamente pesado para caminhadas longas. Então, ele é altamente recomendável para que você faça camping em que a caminhada não ultrapasse mais de uma hora. Uma das grandes vantagens do saco é que ele pode anexar a outro saco de dormir, fazendo um saco de dormir de casal, ideal para quem vai acampar com o namorado. Já vem escrito no saco que a temperatura de conforto, ou seja, você não vai começar a passar frio, é 5 graus. A temperatura de limite desse saco nessa linha é 0 grau. A embalagem do saco de dormir já vem com fitas compressoras para comprimir mais ainda o seu saco. Todos os zíperes do saco de dormir é de boa qualidade, porque é da marca YKK. Todo produto que tem um zíper dessa marca indica que ele é de alta qualidade. Chegamos no final da avaliação, o saco de dormir saiu muito bem. Vale lembrar que o saco de dormir foi testado aqui no Brasil, pela temperatura dele de conforto. Ele é um saco de dormir para você acampar aqui no Brasil. Ele não é indicado para você escalar uma alta montanha, ou você ir acampar na Patagônia até pelo limite dele. Mas ele é ideal para você utilizar aqui no Brasil e ele se mostrou bem macio, o acabamento dele é de primeira. Para você saber exatamente como foi a avaliação dele, veja o post no blog de Escalada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto